Música É galera, quando o assunto é games parece que a gente não pode elogiar o governo Diversas vezes a gente traz aqui na central novidades e destaques dos games que tem alguma coisa a ver com política Um deputado que quer proibir jogos violentos, alguma proposta de lei que está tentando fazer alguma coisa E normalmente é sempre coisa negativa Foi ontem mesmo que a gente trouxe um vídeo, na verdade super positivo Falando que o Senado vai votar pra acabar com o imposto sobre jogos, acabar com o imposto sobre consoles E cara, era uma notícia muito boa, muito positiva Mas é claro, a galera não deixa barato E ontem mesmo a gente teve uma senadora que, cara, bostejou falando que videogames não são esportes Videogames não são competição e, cara, não tem absolutamente nada a ver com o que ela falou comparando jogos com esportes tradicionais e até olímpicos Então, assim, é um absurdo o que foi dito A gente vai passar tudo pra vocês hoje E eu espero que vocês entendam o posicionamento dessa senadora Que ela tá criticando os games por isso, né? Então, Lion, vamos mostrar pra galera a hipocrisia dessa senadora E vamos desmentir isso tudo, né? Mas antes, já conferiu a Majestoso Store? A melhor loja gamer com frete gratuito Olha, nesse frio é hora de usar aquele moletom irado Então, saca só esses moletons do Assassin's Creed, mano É muito da hora e ainda tem até jaqueta Tem do Resident Evil, Vingadores e muito mais Então, acessa a Majestoso Store Link tá na descrição Então, vamos lá Quem deu esse absurdo dessa alegação Foi a senadora Leila Barros Ela que é do PSDB do Distrito Federal E olha só, ela é uma ex-jogadora de vôlei Entendeu? Ela é uma ex-medalhista olímpica E o que acontece? Agora que ela tá na Câmara Ela tá como senadora Ela faz parte da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal Ou seja, ela fica lá debatendo, falando de esporte, cultura, papapá Dando a opinião dela e whatever E aí, ela fez um coro ao senador Eduardo Girão Dizendo que games violentos não devem fazer parte dos esportes no Brasil, cara Olha que absurdo Tipo, como que você vai separar o que é violento ou não Numa categoria de games E o mais importante, o que isso tem a ver com esportes? O que isso tem a ver com o cenário competitivo? Sabe? Olha só, nessa terça-feira Teve uma votação do Roberto Rocha Que tava pra regulamentar o esporte eletrônico no Brasil E aí, no caso, essa atleta, né, essa senadora Defendeu que, olha só Abre aspas Vôlei e futebol são competição Não arma ou tiro Então assim, já começa errado, né Que ela vira e fala que vôlei, futebol, competição, arma e tiro não Mas, e as competições olímpicas que a gente tem de tiro ao alvo Arquiflecha E diversos outros estilos, assim, de arma Que a gente tem Não, e se a gente falar de artes marciais, então Karate, judô, taekwondo E o boxe O boxe não é violento, né Não, isso daí é só questão de violência Tô falando só de arma, cara Só em questão de arma A gente tem arco e flecha, tiro A gente também tem Ah, sim, com certeza Aquela das espadas, que eu esqueci o nome Você se lembra o nome? Esgrima Esgrima, cara Tudo arma Pra me dizer que isso não é competição, senadora Tem alguma coisa errada aí, não tem? Aí, olha só, ela vai lá E na opinião que ela deu a essa subemenda do Girão O projeto foi aprovado de forma unânime Ou seja, eles aprovaram o projeto dos esportes E agora ela tá querendo debater de excluir, de retirar os jogos violentos desse projeto Ou seja, não faz o menor sentido, cara Porque, olha só, o Girão, esse Eduardo, esse senador Foi lá na comissão e trouxe um vídeo de jogos que são considerados por ele violentos E ele mostrou coisas como Counter-Strike, Mortal Kombat E exibiu coisas que, tipo, não tem nada a ver com esporte Ele mostrou coisas de Sniper Elite, GTA V Cara, coisas que não tem absolutamente nada Não tem nem cenário, né? Não tem nada a ver com cenário competitivo, tá ligado? E eles mostram coisas de jogador atirando em adversários Pessoas sendo dilaceradas, tals E aí, essa senadora, a Leila, foi taxativa nas críticas Ela falou, abre aspas Vôlei e futebol são competição Não arma ou tiro Quando nós falamos de esporte As comunidades esportivas e as entidades foram escutadas neste relatório Ninguém foi Teve audiência? Eu peço desculpas Eu vou ter que votar não Então, até assim, ela tá dolorida, né? Porque colocaram os esportes ali E aí não perguntaram nada ali pra... Pra comissão Não perguntaram nada pra comunidade esportiva E pras entidades respectivas Então, assim, me parece que ela tá só dolorida Porque como ela é da comissão de educação e de esportes E ela não foi, né? Não perguntou Não perguntaram o que a comissão achava Acho que ela se doloriu, né? Mas, vamos falar a realidade Isso aqui é uma hipocrisia, velho Falar que o fato de não terem perguntado pra ela Isso deve impactar o voto dela Acho que não tem nada a ver Se você tá no Senado É pra você votar nessas propostas Se elas são boas ou ruins pra população Não se você curtiu ou não o projeto Não se cabe a você ou não O seu papel como um cidadão... Aliás, como um cidadão público, não Como um prestador de serviços do governo É trabalhar pela melhoria da vida do cidadão Não colocar os seus interesses, né, senadora? Mas até aí a gente já tá no Brasil A gente já tá acostumado com um político Querendo se meter onde não deve E não fazendo o seu devido trabalho Não é mesmo, senadora? Não, e ainda ela votando não contra esportes E esportes eletrônicos e tal A gente pode citar aí que É um dos maiores mercados em crescente, né? O esporte eletrônico E tá, tipo, mantendo famílias Alimentando famílias aí, né? Sim Aqui no Brasil pode não ser tão forte? Tudo bem, concordo Mas mundialmente já é considerado uma profissão As pessoas já veem isso com outros olhos Não é como 10 anos atrás Onde tinha preconceito ainda Mano, eu até vou citar aqui o que ela disse depois Que é a questão do... Que ela disse que o esporte real, né? O tradicional tem que ter alto rendimento Tem que ter entrega Quem é do esporte abdica muito da sua vida Inclusive pessoal pra representar um país Ela argumentou, né? Então eu te pergunto uma coisa Você acha que a pessoa que tá no esportes No esporte eletrônico Ela não abdica de várias coisas na vida? Você acha mesmo que a pessoa que trabalha com isso Que joga Ela não tem treinamento? Mano, tem times aí que treinam o dia inteiro pra uma competição É a mesma coisa Mano, as equipes tem nutricionistas pra alimentação Só porque a pessoa tá sentada ali Não quer dizer que o trabalho mental dela É muito menos do que um trabalho físico De um jogador de futebol real, por exemplo Mano, mentalmente também é muito... Mano, se for assim Xadrez também não é esporte O cara tá fazendo corrida no xadrez Ou tá sentado ali pensando em jogadas? Hein, Léo? Me diz aí Não é hipocrisia isso pra você? É um absurdo, mano É uma competição da mesma maneira Tem que ter rendimento Tem que ter estudo E tem que ter dedicação Exato, velho Independente se é físico ou mental Tá rolando, cara Ela foi lá, ela ganhou duas medalhas de bronze nas Olimpíadas E já tá se achando a toda toda do rolê Tá achando que... Olha só Ela tá se sentindo tão gostosona Falando uma coisa dessas Só porque ela ganhou duas medalhas de bronze Que ela soltou Eu acho que eu me sinto uma legítima representante do esporte Eu queria deixar bem claro Que são, abre aspas Jogos eletrônicos Esporte Vocês vão ver lá Cuba e Estados Unidos Competindo dentro de uma quadra E cessando todo tipo de conflito Desculpa Isso não é esporte Porque esporte tem preparação também Tem que ouvir a comunidade esportiva O alto rendimento É isso É uma entrega Quem é do esporte Abdica muito da sua vida Inclusive pessoal Pra representar um país Então, minha cara senadora Eu te pergunto Você fala aí que Ah, Cuba e Estados Unidos Estão competindo em uma quadra, tá? Quando você coloca Uma Copa do Mundo Sei lá, de League of Legends De Overwatch De qualquer jogo FIFA Você coloca lá Essa galera Eles também não estão abdicando E deixando essas diferenças de lado Esses conflitos de lado Pra poder estar jogando? Não estão representando o país também? Não Qual que é a diferença da equipe Que está representando O Overwatch, por exemplo Do Canadá E, sei lá, da Alemanha Os caras estão ali juntos também Não tem tipo de conflito É jogo É competição Então aí Aí já começa errado E ela vira e fala Que, olha só Tem que ouvir uma comunidade esportiva também Tá, mas a comunidade profissional Gamers e esportes É uma comunidade esportiva É uma comunidade que está ali Em conjunto Justamente pra trabalhar Pra poder evoluir este mercado Evoluir essas competições Assim como a comunidade esportiva padrão Qual que é a diferença? Ela fala de rendimento E entrega Que você tem que trabalhar Pra render E no final entregar um produto Entregar uma competição Uma equipe boa Cara, qual que é a diferença Disso Pra galera de esportes, cara? Você também tem que treinar Você também tem que render Você também Ela fala de abdicar Tempo da sua vida Vida pessoal E representar um país Tudo isso acontece nos esportes, cara Os caras tem que ficar treinando Tem que ficar rendendo Tem que entregar Composições boas Tem que entregar táticas Tem que entregar o jogo Tem que entregar uma vitória Eles estão indo lá Representar países também Representando as equipes Inteiras Representando regiões do mundo, cara Não existe diferença Entre um jogo Um vôlei E um Counter Strike Por quê? Porque são duas equipes De profissionais Atletas Treinados Pra serem os melhores Do que eles estão fazendo Em uma competição amistosa Que é o que acontece Counter Strike Ninguém fica se matando É virtualmente, cara No vôlei também Aí vai me dizer que Só porque é eletrônico Não pode ser considerado Uma competição Que os caras não perdem tempo Da vida deles Treinando Melhorando Planejando Ah, me desculpe, velho Isso daqui é a falta De preparação Tá? Pra estar representando aí Representando, né? Essa comissão, né? De educação e esportes Daí a falta de preparação E conhecimento Falar uma coisa dessas Porque existe o mesmo tipo De treinamento nos esportes É, isso aí me parece mais Ela pensando no próprio rabo, né? Pensando no exemplo dela Como jogadora de vôlei Só que eu acho que Falta um pouco de pesquisa Porque muitas pessoas Hoje em dia Como ela Pelo que parece Acha que joguinho É uma coisa de brincadeira Que não tem uma equipe Ali por trás Você acha que A equipe de esporte De alguma modalidade De algum jogo Não tem uma equipe Por trás de treinador Pessoa que cuida da alimentação Mano, os caras Tem até casa Concentração Pra poder se manter ali Concentrado pra um jogo, cara Então você fala que O jogador de futebol lá Tem a concentração Antes do jogo O cara do esporte Também tem, velho É tudo igual, velho A única diferença É que são dois jogos diferentes Você tem que começar A colocar isso na sua cabeça Que o mundo Não gira em torno de vocês Atletas tradicionais De esportes tradicionais As coisas mudaram, velho As coisas mudaram E eu não duvido Que daqui a uns anos O esporte Vai estar nas Olimpíadas sim, velho Tudo bem Que tem essa questão De jogo de tiro É ainda muito Como eu vou dizer Preconceito Tem muito preconceito Em cima disso Mas tem outros esportes Por exemplo, FIFA Mano, pode ter FIFA É um jogo de futebol Só que não é Na vida real É virtual Por que não pode estar lá É um esporte Os caras estão se dedicando ali O jogo também tem táticas Você acha que qualquer um Pode pegar um controle ali E fazer o que os caras fazem? Não é bem assim não, amiguinha É a mesma história É a mesma história da mídia de televisão Para ir assistir o CBLOL Eles querem continuar assistindo vôlei Entendeu? Tanto é que é tão Olha só Isso daqui é tão focado No pessoal deles É tão desinteressante Para o povo brasileiro É tão olhando para o próprio rabo Estão todo mundo ali Só pensando no próprio botão Porque olha só Olha essa imagem Eles apresentaram o GTA V Mano Tem porra nenhuma a ver Com os cenários competitivos E por que eles mostraram o GTA V? Você sabe por que o EIT? Hã? Porque o Eduardo Girão É super violento O Eduardo Girão Reforçou essa posição E ligou os jogos violentos Ao massacre de Suzano, velho De novo os caras Bostejando Estão bostejando pela boca Esses caras estão chegando no cenário Tentando ligar uma coisa com outra Não tem nada Então a gente não pode colocar Essas modalidades nas Olimpíadas Por exemplo Porque olha só o que faz na vida real Influencia as crianças aí Isso aí não é esporte Esporte é para ajudar E não fazer o cara pegar uma arma E matar um monte de criança Olha só Essa quote absurda Essa frase absurda Que foi dita Ridículo Olha só Que esse tipo de jogo Que estamos vendo aqui Não seja regulamentado Para campeonato Isto é tudo Menos esporte E deixando claro Que a gente não está querendo Proibir esses jogos Não, não Mas para a categoria De esporte eletrônico Esse tipo de jogo Presta um desserviço Para o termo esporte Que só vem a enobrecer A trazer uma unidade A união dos povos Tem estudos que mostram O impacto disso na violência Entrou o cara Na escola de Suzano Fez aquela tragédia O cara estava assistindo Esses jogos Estava jogando isso Também num cinema Lá em São Paulo O cara estava jogando isso Entrou e metralhou todo mundo Até que ponto Isso é saudável ou não Quanto mais a gente Debater esse assunto É preservando as crianças E os adolescentes E a gente precisa saber Da realidade Então Eu te digo Eu te digo Que a realidade É o seguinte Você não me apresentou Porra nenhuma de estudo Eu quero ver Esse estudo Quero saber Porque se me dá Esse estudo Eu vou te tacar O estudo de Oxford Os caras É pouca bosta Os caras não sabem de nada O cara está falando Que tem estudo Comprovando que influencia É sério isso? Sendo que a gente Tem estudo de Oxford Comprovando o contrário Que violência de jogos Não tem nada a ver Com criança Mas whatever Olha só Ele fala que Isso é tudo Menos esporte O que eles mostraram lá White? Eles mostraram Mortal Kombat Certo? Mortal Kombat É um jogo do que? De luta Tá Então Qualquer tipo de luta Nas Olimpíadas Também não pode ser Considerado esporte Corta tudo Corta tudo Porque ele falou Que isso daqui É um desserviço Ele traz a união De povos Pra enobrecer Tá aí os caras Que estão lá Se matando É que no Mortal Kombat Corta a cabeça Tem muito sangue Aí não pode Uau No UFC também Não tem sangue Se bem que o UFC Não é nas Olimpíadas Vamos ficar só nas Olimpíadas Nas Olimpíadas Não sai sangue Quando tem um socão Fudido É um boxing Quando tem um Artes marciais Não Sem tirar luta Tem sangue Até em outros esportes Cara Futebol É esporte contato Se acontecer alguma coisa Tem sangue White Ela falou Só venha enobrecer E trazer a união De povos Mano A gente é unido Por exemplo Com a Argentina Ontem teve o jogo Do Brasil e da Argentina Mano O que a gente vai mais ver É conflito É os caras putos É o brasileiro Contra o argentino É briga de países Claro Tem jogador se matando Dentro do campo Brigando Exato Cadê o bom exemplo Cadê o bom exemplo Tem uma rivalidade amistosa Tem uma rivalidade amistosa Mas não dá pra negar Que isso não necessariamente Traz união dos povos Traz uma briga na verdade Também traz Tretas Então não vai me dizer Que é apenas Os esportes eletrônicos Violentos Que trazem isso Não tem nada a ver Pega as torcidas Organizadas de futebol Tem exemplo melhor Que torcida organizada White Os caras vai lá Depreda estádio Tira os bancos Quebra a janela Vai pra rua Mas a culpa é do videogame Violento É Eu te pergunto O jogo FIFA tem alguma coisa A ver com essa torcida Organizada? Não Com esses caras Que apanham no metrô Quando estão voltando De São Paulo Do estádio lá em São Paulo Não Isso daí é futebol Por que você não tira futebol? Porque vai sobrar Pro teu cu Não é? Aí você não tira É assim mesmo É sempre assim O governo Mano É impressionante Até quando a gente pensa Que está melhorando Está piorando Porque os caras Só focam no cu Deles Só focam neles E outra Tudo que foi mostrado Nessa comissão Foi totalmente fora de contexto Foram imagens aleatórias Só pra tentar ligar Que jogos violentos São uma coisa ruim E que são uma má influência Não tem nada a ver com esporte Botaram GTA Não tem nada a ver Botaram Sniper Elite Não tem nada a ver Vai estudar Vai fazer a sua pesquisa E depois que vocês tiverem ciência Do que vocês estão querendo Trazer pra votação do público Aí a gente fala Meus caras deputados Meus caras senadores Porque da última vez Que a gente teve um debate sobre isso Foi o deputado lá do Espírito Santo Que queria proibir games violentos no Brasil Sendo que ele nem sabia categorizar games Ele não sabia um A Sobre os jogos E está querendo se meter onde não deve Então eu digo a mesma coisa pra senadora E pra toda essa grande comissão A comissão de educação Cultura e esporte Que sabe muito o que está falando Por favor Dê uma pesquisada antes de falar Vocês que são medalhistas Vocês são inteligentes Vocês são fortes Eu sei que vocês conseguem dar uma pesquisadazinha no Google E saber que jogos são esportes e não Porque pô GTA V não é esporte E o Sniper Elite também Beleza? Depois que vocês fizeram o dever de casa A gente fala sobre isso Beleza? Mas até lá Eu te pergunto Meu cara que está assistindo esse vídeo Qual que é a sua opinião Em relação a tudo que foi dito Nessa comissão Esses absurdos Que foram soltos Por essa medalhista de bronze de vôlei Deixe a sua opinião nos comentários Bora debater E é claro Compartilhe essa notícia com seus amigos Compartilhe com todo mundo Para a galera saber O que estão tentando tacar No Senado É um absurdo isso daqui Compartilhe essa notícia Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload Aqui do canal A gente posta dois vídeos por dia Portanto Não se esqueça De clicar no sininho Galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu